Oi gente, a gente está aqui no Sweet Dreams, uma só repetida aqui na barra, vamos lançar um desafio, vamos conhecer, não, se liga aí, se liga aí, bem-vindo, a gente vai ver. Oi gente, eu sou a Janine, eu sou a Mariane e vamos conhecer agora qual vai ser o desafio de hoje, voltamos para os desafios, vamos conhecer. Desafio da Raines, temos três participantes, Davi Bassi, Luan e Alana, nosso desafio é uma colher cheia disso daqui, cheia? Com sorteio, a gente vai fazer um sorteio e ninguém sabe o que vai comer, bora lá. A gente vai fazer agora o sorteio virtual, beleza? A gente vai fazer o meu, vamos lá. Primeiro participante, quem vai ser? E uma alfabética ou uma alfabética daqui? Então ela vai ser a primeira. Escolhe o número de 1 a 3. 1, 3, beleza, então, fechou. Aí agora eu vou apoiar aqui, pega o sorvete, fecha o olho, fecha o olho, fecha o olho, fecha o olho. Tá ruim? Fecha o olho, é aquele negócio, fecha o olho e abre a boca, abre a boca e fecha os olhos. O número 1 já tá na minha loucice, minha amiga, na minha boca, foi a Alana que escolheu. A Alana que escolheu, é aquele negócio, né? Fecha o olho, abre a boca agora. Abre a boca, vem abrir, abre a boca. É bom? É bom. É bom. É bom? Agora eu. Deixa eu falar, vamos fazer um pouquinho aqui. Agora é... É bom? Agora é o Pituca Não, você vai pegar o que sobrar Então, calma É, porque são três Vamos lá, rapidão Ana, escolhe o número para o Pituca, um ou dois? Um, dois, um, dois Ana, peça o café com o Pituca É café de café com o Pituca Peça o seu Pituca Fecha direito para poder abrir a boca Abre a boca Agora que eu não sabia qual Agora tem que saber qual é Agora não conseguia correr, porque vai sobrar bons carros Tem que sortear de novo Agora o próximo quarto se põe Tem que sortear Tem que sortear Não, fecha o olho É ruim, mas também não é bom Oi Pituca Tem que sortear, beleza? Tem que sortear Não é ruim Sorteia aí, pô Calma, tô sorteando Calma Escolhe, Ana Um, dois ou três? Vinte Três, tá bom Que festa Vem, 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 vem Vem, vem Vem pro Pituca Explosando os sabores É bom O sorvete O sorvete é confortável É muito bom É muito bom É muito bom Tchau 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 O que foi? Olha os dois Tchau Parabéns 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 pra você Nessa data querida Nessa data querida Nessa data querida Nós vamos nesse tipo Trabalho Olha e a pessoa Assim Tchau Rápido 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 Pera Tchau Não. Eu? 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 Gui, está seitando. Não, 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 não.